Olá meus amores, bem vindo aí a dica de quinta. Se você quiser a minha ajuda, já deixa aí nos comentários a sua perguntinha sobre pintura canto e pintura decorativa, técnicas essenciais ou decoração que eu vou gravar um videozinho pra te ajudar. E a perguntinha de hoje é da Bianca Borges. Tânia, tenho que pintar os meus recortes a parte de trás ou posso deixar no MDF? Só que a maioria das vezes eu borro e eu queria cobrir isso. Você tem alguma dica pra me ajudar? Tenho sim, amor. Eu queria aproveitar e falar dessa dica, porque eu tava aqui montando os meus trabalhos de Natal e eles estão como você queria saber, tá? Então assim, o que eu faço? Eu retoco as laterais do laser e aproveito o pretinho do laser pra pintar a parte de trás pra deixar assim a bonita. Porque se a gente não pinta, às vezes pode até mofar, estragar, tá? E fica um trabalho mais apresentável, mais bonito pra você e pro seu cliente. Você pode ver, ó, minhas peças são todas pintadinhas atrás. Amor, você pode pintar com tinta PVA ou tinta acrílica já brilhante ou semi-brilho. E o PVA fica fosco. Eu costumo pintar a parte de trás ou com PVA ou com acrílico. Mas no mesmo verniz que eu passo na frente, eu passo na parte de trás, tá bom? Eu espero aí que você tenha gostado da sua dica, Bianca. Então é isso. Um beijo grande e até a próxima dica de quinta.